Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos iniciar o nosso último dia de novena, a meditar no Padre Cícero e a nossa das dores em preparação para amanhã, né, lembrarmos os 86 anos do falecimento do Padre Cícero, dando graças a Deus pelo dom da vida, o Padre Cícero. Então vamos iniciar. Vim do Espírito Santo, encheu os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai-se ao vosso Espírito, que tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus misericordioso, que nos dê a benditar, no Padre Cícero, a fim de venerarmos com curto especial, para recebermos de Deus pela sua proteção, a graça pedida nesta devoção. Agora vamos rezar o Pai Nosso Mãe Maria, pedindo, agradecendo, né, pelas graças que queremos obter através dessa novena, intenção também pela alma de Dom Henrique, que faleceu ontem à noite. Vamos colocar todas essas intenções, né? Então vamos lá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso, cada dia nos dá a luz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrões do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sendo convosco, bendita a Vosso entre as mulheres, bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, augai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dois, é bendita a Vosso Padre Cis, augai por nós que recorremos a Vós. Agradecimento, ó Deus misericordioso, eu vos agradeço de todo o meu coração, de termos socorrido em tão grande aflição, por intermédio da bendita alma do Padre Cis. Agora vamos rezar três Pai Nosso, três Ave Marias e três Glória ao Pai, com a ejaculatória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido, não se deixeis com a intentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convoço, bendiçoeis vós entre as mulheres, bendita o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, augai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, com o Mário do Princípio, agora e sempre. Amém. Ó, bendita alma do Pai dos Cisos, rogada a Deus por nós, que recorremos a vós. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Perdoa-nos a quem nos tem ofendido e nos deixeis cair da santa, mas vibra-nos do mal, amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair da santa, mas vibra-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, sendo convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó bendita alma do Padre dos Cisos, rogada a Deus por nós, que recorremos a vós. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, as omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a vez de Maria, aos anos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguesse por mim, ó Deus, nosso Senhor, assim seja, amém. Oferecimento da novena, ofereço esta oração a cinco chagos, nosso Senhor Jesus Cristo, aplicada a bendita alma do Padre Cisos. Vamos encerrar estes nove dias, né, que estivéssemos reunidos aqui, rezando, né, em ação de graças pelo dom da vida do Padre Cisos. E amanhã vamos ter uma pequena celebração, né, a memória dos oitenta e seis anos do falecimento do Padre Cisos. Ele faleceu no dia vinte de julho de mil novecentos e trinta e quatro, às seis e meia da manhã. Então, nesse momento, vamos consagrar nação das dores. Mãe de Deus, Mãe soberana, Mãe das dores, de hoje para sempre, eu me entrego a vós como filho e servo. Consagro a vós serviço, a minha alma, o meu corpo e tudo o que me pertence. Deus, abençoar minha família, os meus bens, os meus trabalhos, os meus haveres. Ser minha protetora na vida e conduzir-me ao céu para eu viver por toda a eternidade. Assim seja, amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou, né, o altar comemorativo dos oitenta e seis anos. Ele não vai ficar aqui, depois eu vou mudar ele, né, para a nossa celebração amanhã. Então eu arrumei ele só, só por enquanto, né? Aí eu vou mostrar agora para vocês como ficou. Rogai por nós, rogai por nós, Rogai por nós, Paguiarca do Cariri, Intercessor dos Romeiros, Procedeiro dos Viajantes, Padre Cício do Azeiro. Rogai por nós, Rogai por nós, Rogai por nós, Senhor, tende piedade, Piedade de nós, Cristo, tende piedade, Piedade de nós, Meu Padre Cício Romãs, Meu Padre Cício Romãs, Rogai por nós, Auxiliador dos pobres, Esperança dos abatidos, Protetor dos sertanejos, Defensor dos perseguidos, Rogai por nós, Rogai por nós, Rogai por nós, Confessor da fé católica, Padroeiro do sertão, Pregador dos bons costumes, Meu Padre Cício Romão, Há de por nós, Há de por nós, Auxiliador dos pobres, Vão para nós,